Vou jogar lá com esse outro jogo aí. Pra gente não perder o ritmo. Pra gente mandar mensageiros, porra. Agora eu não sei quem que chama S.A.L.E.S. ou é gente. Acho que é a gente também que chama. É a gente que chama eles. Vai pro próximo jogo. Deixa eu ver aqui. É a gente. Os dois mandando. O próximo jogo a gente é visitante. Porra, velho. Dá pra ter feito mais uns dois gols nesse jogo, velho. O problema é que o Matthew não me enxerga, velho. O Matthew não gosta de mim, velho. Não sei o que eu fiz pra ele. Tá. Tchau. 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 Vocês na verdade Vamos pegar o time do Do Ronaldo Só amigos Que eu vou viajar Eu vou pra casa da minha sogra Tem Skiver né Caraca o Atanabe Foi o melhor em campo Ganhou até a bola Brinca com ele O Vito está a que altura Tá com 1,79 pelo menos Não, tá louco O Vito Foi um gol do Mate né E um gol do Bruno Não foi? Foi Foi Agora em 3 minutos Eu não estou escutando Uma verbosa não Eu vou Mando Pede pra ele sair Pede pra ele sair E voltar E voltar Não, ainda não É Eu estou escutando A trávida De um 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 O cara pediu para trezar 5 minutos Mas ele está contabilizando Ele está no segundo jogo Recebeu fogo Ele falou meia-noite 15 Você está atrasando Você está atrasando Ele pediu para aguentar 5 minutos Eles têm 15 minutos Entendeu? Passa os 15 minutos E dá para o A E aí E aí Pode editar Ele pediu para segurar Até meia-noite 15 Pode editar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto